Esse vídeo aqui eu quero mostrar pra vocês como é que você tem que começar do jeito certo para esse capítulo 2. Sabemos que essa atualização que vai vir, cara, ela vai mudar praticamente 50% de tudo ali. Ou se não mais, mas aqui é somente a minha especulação. Então se você quer começar do jeito certo, segura aí que eu vou te mostrar algo aqui mais interessante. Sabemos se você me acompanhou no último vídeo atrás que eu fiz, algumas pessoas ainda ficaram em dúvida. Qual item segurar, qual item vender, qual indústria que eu deixo no meu baú, muitas coisas ficaram em dúvida. Mas algumas coisas eu pesquisei e aqui eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que foram reveladas e eu vou mais a fundo do que esse último vídeo que eu mostrei aqui pra vocês. Então me acompanhe aí, porque se você assistir esse vídeo aqui até o final, vai te ajudar muito. Você vai saber quando começar realmente, sem história, sem balela, o capítulo 2 do Pix. Então, vem aqui comigo. Bom, eu quero mostrar aqui pra vocês algumas situações, tá? De que isso daqui que eu quero mostrar pra vocês, ó, tá vendo todas essas indústrias aqui? Essas indústrias aqui, simplesmente, elas vão ter menos demanda, menos procura no momento, até certo momento. Ou seja, muitos preis vão deixar de usar essas indústrias que eu tô mostrando aqui, certo? Porque muitos não vão usar, não vão ter tão interesse mais em usar essas indústrias aqui. Porque simplesmente vai vir no capítulo 2 essas novas indústrias aqui que eu vou mostrar pra vocês. Então aqui o foco do capítulo 2 vai ser focado em todas essas indústrias novas aqui que eu tô mostrando pra vocês. Até mesmo as indústrias novas, como eu mostrei pra vocês aqui na capa desse vídeo aqui. Como esses outros itens que a gente estamos vendo aqui, que eles são novos e mais esses outros aqui também, que eles também são novos, tá? Então nesse capítulo 2 eu quero aqui falar aqui pra vocês que o seguinte, que entendendo isso daqui, que todo capítulo 2 vai ser modificado em muitas coisas. Então aqui o foco principal agora vai ser aqui, como eu tô mostrando pra vocês. E pra que vocês venham entenderem isso, eu quero descer aqui mais pra baixo aqui e esplenar algumas situações aqui pra vocês. Bom, antes de eu continuar e passar aqui, se isso continuar, se isso te ajudar, deixa o seu like aqui, tá? Que isso fortalece aqui o meu trabalho. Bom, mas olha só o seguinte, tudo vai começar no capítulo 2 aqui, onde eu tô mostrando aqui pra vocês, beleza? Não sei quantos aqui eu já falei, mas segura aí a risada. Mas bora lá, olha só. Esse aqui é onde nós vamos começar, tá? Padrão, todo mundo na atualização. Vamos ter essa spec aqui, tá? Que é a nossa mini-land que funciona ali, como nós já sabemos. Então é a nossa spec. Nessa spec aqui, na atualização, nós podemos plantar tudo. Podemos colocar tudo que a gente quiser dentro da nossa spec, tá? Tudo, só basta ter espaço ali e você consegue colocar. Por exemplo aqui, na inicialização, nós podemos, nós vamos iniciar com duas árvores aqui, com mais duas aqui, ou seja, quatro árvores. Vai vir pra gente já no início, tá? Uma mineração aqui, nível padrão, básico, ou mesmo nível 1 ou 0, se eu não me engano. Vai vir essa quantidade aqui de plantio, que vai ser inicial pra gente começar na nossa spec, tá? Então aqui você pode colocar muitas coisas. Por exemplo aqui, você pode pegar essa mina aqui, e aí logo em seguida você pode comprar e adquirir, colocar mais... Levantar isso aqui mais pra cima, botar aqui reto, essa plantação aqui reto. Você pode aqui colocar mais uma mina aqui, pode colocar mais outra aqui, e mais outra aqui. Então você pode ter um total ali, quatro mina aí mais ou menos na sua spec. E sobrando esses espaços aqui, você pode acrescentar com mais árvores e mais plantio. Então é exatamente assim que vai funcionar a atualização desse do capítulo 2. Ou seja, então aqui você pode colocar de tudo aqui na sua lenda. Se tiver espaço, você pode estar colocando, tá? E aqui é onde começa, como eu já expliquei pra vocês, tá? E aqui é o upgrade máximo, tá? É o último nível que você consegue colocar, fazer na sua spec. Então, no seu último nível, o seu terreno ele aumenta, tá? Nós temos aqui o nível básico, essa casa aqui. Ela é pequena, e como nós podemos entender, a casa aqui que nós podemos verificar aqui, ela aumenta de padrão também, de acordo com você vai aumentando a sua spec. É que o seu terreno ele aumenta, tá? O seu terreno ele fica bem maior. E ali você consegue estar colocando várias e outras indústrias aqui dentro da sua spec, beleza? Quantas árvores você quiser, quantas minas você quiser, tá? E entre essas outras aqui, até essas novas que eu tô mostrando aqui pra vocês. Então, você começa aqui, e você consegue fazer o upgrade no máximo dela, deste tamanho aqui, com todas essas construções, se você quiser ter caso, né? Queira. Bom, entendendo isso daqui, eu quero deixar aqui ciente pra vocês, tá? Que cada uma dessas indústrias aqui, elas vão ter os seus X, né? No caso, então você consegue fazer o upgrade. Então, aqui, nós temos aqui os níveis, né? Que são os X, nós temos aqui o nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. Temos até o nível 5, mas o nível 5 ainda ele não conseguiu ser revelado, tá? Então, aqui temos também aqui, ó, os níveis também aqui das fornalhas. Temos os níveis aqui da bancada aqui de carpintaria. Temos também os níveis das árvores também, elas vão ter nível aqui também, beleza? Então, o que eu quero dizer com isso é que, como você consegue colocar de tudo aqui dentro da sua spec, ou seja, alguns desses inter aqui que eu quero mostrar aqui pra vocês, vocês podem colocar também. Ou seja, menos esse daqui, esse daqui também não, que é só pra lendes, NFT, esse aqui também não, esse daqui também não. Mas, você vai poder colocar o que tá pegando muito aqui, muitas pessoas fazendo, por exemplo, pode pegar aqui uma churrasqueira, pega essa churrasqueira aqui e você pode aqui sapecar dentro da sua lende, você pode ter quantas churrasqueiras você quiser dentro da sua lende, porque vai ser assim que vai funcionar no capítulo 2. Só que, se todo mundo fazer isso daqui, cara, isso daqui vai ter muita oferta, tá? E pouca demanda, ou seja, muita oferta, mas vai ter poucas pessoas à procura. Então, isso quer dizer que, se muitos fazerem somente isso daqui, cara, dentro da sua spec, ou seja, o preço, a procura vai cair, tá? E o preço vai diminuir, tá? Então, se muitos fazerem dessa forma aqui, tá? Ah, então aqui nós vamos ter ali o preço, já não vai valer mais nada o seu Dream Map ali, se você fazer, e todo mundo ali, a maioria, ficar fazendo isso também dentro da sua spec, certo? Sabemos que isso aí não vai dar bom, tá? E assim também pode fazer com esse, esse daqui, sabemos que todos esses aqui podem ficar na nossa mini lende, que agora vai ser a spec, né? Podemos ter isso daqui. Então, fica ciente com você, você pode colocar de tudo dentro da sua spec. Então, vendo aqui mais um pouquinho, aqui tem uns níveis, tá? Então, aqui verificando os níveis aqui também, aqui nós vamos ter essas coisas aqui que são novas também aqui, são novos aqui, novos níveis aqui. Esse daqui também é novo também, que vai vir, com certeza isso aqui vai ser uma skill nova, skill nova. Aqui também uma skill nova também, que vai vir, onde você vai conseguir colocar dentro da sua spec. Bom, e vindo aqui mais pra baixo, esse daqui foi uma imagem que foi vazada, tá? Com esse jogador aqui, o web, jogador web 3, alguma coisa assim. Então, ele vazou essa imagem, é uma imagem real que vai ter dentro do jogo. Tudo isso aqui que você tá vendo, que eu quero mostrar aqui pra vocês, ela é a sua spec, conforme já tá aqui, ó, aonde você vai lá pra fazer o upgrade, ou seja, então aqui temos o nível da spec nível 1, 2, 3, 4, 5 e 6, beleza? Então, aqui ó, esses aqui, esses restantes aqui, a sua spec, você vai gastar com ela em coin, tá? Já fica ciente aí, em coin, você vai gastar esses níveis aqui, 1, 2, 3 e 4 vai ser em coin. Pra você fazer o upgrade maior e deixar ela full, esses dois aqui, ela vai ser gasto com pixel. Então, sabendo disso aqui, deixa coin e pixel também reservado pra que você venha fazer o upgrade. Então, esses daqui são os spec, tá? Então, tudo isso aqui que eu mostrei pra vocês, de forma geral, pra que você não venha entender, isso aqui é a spec upgrade que você vai fazer da sua mini-lane. Bom, entendendo tudo isso daqui, a gente vai pra segunda parte, tá? A segunda parte que nós vamos verificar aqui, são as partes dos T, essa parte aqui que eu tô mostrando pra vocês, na nossa spec, nós vamos ter poder colocado dentro da nossa spec, somente o Tier 1 e o Tier 2, tá? Porque do nível 0, já é desbloqueado aqui o Tier 1, tá? Que eu tô mostrando aqui pra vocês. Já no Tier 2, você tem que ter o nível 10, tá? Eu não sei o que você vai fazer dentro dela, mas você tem que ser nível 10 pra que você venha aí desbloquear aqui o Tier 2, tá? Então, aqui você tem que ter o Tier 2, beleza? Por exemplo, aqui, por exemplo, eu quero ser marceneiro, uma arcenaria, eu quero trabalhar com árvore, por exemplo, então eu tenho a tua skill de árvore, tem que ser Tier 1 e Tier 2, pra ti tá colocando ali os Tier 2 também, tem que ter o nível 10 de árvore. E assim sucessivamente com outra skill que você venha tá fazendo dentro do jogo. As demais tiers que eu quero mostrar aqui pra vocês, as Tier 3 desbloqueia no nível 20, Tier 4 no nível 30 e Tier 5 no nível 40, tá? Existem algumas outras especificações que ainda não foi revelado, mas é mais ou menos assim que eu tô mostrando aqui pra vocês. Entendendo esses tiers aqui, cara, esses tiers dos itens, é do splantio que você faz, entendeu? É de tudo aquilo que você consegue dentro do pixel ali, eles são separados agora por esses tiers até os tiers 5, entendeu? Então, vendo isso daqui, a gente consegue ver o livro aqui que a gente consegue entender e aqui nós temos os tiers separados aqui, ó. Nele aqui tem os tiers 4, os itens dos tiers 4, aqui os itens dos tiers 3, entendeu? Conforme nós podemos ver aqui mais embaixo, aqui nesse canto aqui, a gente consegue entender, ó, Tier 1, Tier 2, Tier 3, tá? E Tier 4, que eu tô mostrando aqui também juntamente pra vocês, certo? Aqui no tier, no tier, quando você conseguir atingir o tier, essas produções que você vai poder ter, é somente quando você estiver dentro de uma guild e aquela guild lá tiver lands NFT e você vai conseguir fazer os itens, os acessórios, tudo lá dentro daquela land lá. Quer minerar? Então, você vai pegar uma mina nível 3, de acordo com o seu nível que tá, você vai poder usar também ela, mas em uma land NFT, beleza? E esses dois, azul aqui, Tier 1 e 2, é na sua spec somente. Entendendo isso daqui, nós temos também aqui os itens, também como vocês podem ver, ó. Tier 1 aqui, Tier 1, Tier 1, aqui, ó, Popperity Tier 1, aqui também esse novo item, aqui também de barra de metal Tier 1, Tier 1 aqui, essa ferramenta, tá? Cada ferramenta também Tier 1. Aqui também nós podemos ver outros itens aqui, máquina específica. Então, isso daqui é pra você pegar de como é que vai funcionar aí, mais ou menos. Então, aqui nós conseguimos entender aqui também alguma dinâmica, aqui também os itens novos Tier 1, Tier 1. Tá vendo um aqui, ó? Esse 1 aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó. Eu acho que é direito, mas aqui, ó, é 1, é porque é Tier 1. Então, aqui, ó, Tier 4, Tier 2, Tier 1 também, novamente, tá? Então, verificando isso daqui, olha aqui os itens aqui, ó, eles vão vir com todas essas numeração aqui que eu estou mostrando pra vocês, beleza? Aqui também, por exemplo, as árvores, né? Se a tua árvore é nível 1, você vai pegar aqui, ó, nível 1. Se a tua árvore é nível 2, você vai ter, você só vai cortar ela aqui com o nível 2, tá? do machado que você tem que adquirir. Nível 3, você vai ter que ter aqui, ó, se você quiser pegar a árvore em alguma lente da sua guild, tá? Nível 3, nível 4, Tier 4, né? Tier 5, quer dizer, é mesmo como se fosse nível, né? Mas, eles chamam de Tier agora pra não confundir com a Spec. Plantação também, aqui, como nós podemos ver as plantações. Plantação, a gente vai ter Tier 1, tá? Você vai poder plantar aqui, aqui é o Tier 1, aqui é o Tier 2 também, como vocês agora já estão conseguindo entender. Aqui é o Tier 3, e aqui também, que eu tô mostrando pra vocês, temos aqui a Tier 4. E da mesma coisa, por exemplo, eu quero plantar, eu quero colher no Tier 4, você vai precisar também da tesoura Tier 4, Tier 3, da tesoura Tier 3 pra colher, sei lá, se é tesoura, mas vamos ficar assim, tesoura, beleza? Bom, aqui mostrando pra vocês, ó, como é que vai ficar aqui também, mas alguns detalhes aqui, ó, nós podemos ver separados por nível, olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, então, ele é assim que vai ficar, olha a mina, 1, 2, 3, 4, somente o 1 aqui, e aqui o 2, que você pode colocar na sua Spec, tá? Do 3 e do 4, somente Lens NFT, então, fica mais assim, dentro de um além de NFT, olha aqui, então, ele vai ficar mais ou menos dessa maneira aqui, se você for dono de Lens NFT, você pode colocar tudo aqui, pode colocar, encher de mina aqui, se você quiser, beleza? Bom, então, entendendo tudo isso aqui, que eu tô mostrando pra vocês, geral aqui, quero voltar só pra essa parte aqui, e eu quero deixar isso daqui separado com vocês, tá? Então, olha só, alguma dica eu quero compartilhar com vocês, tá? Nessa atualização do capítulo 2, tá? Pra ficar mais claro pra vocês, ela vai funcionar mais como se fosse profissão, entendeu? Por exemplo, ah, eu quero ser carpinteiro, tá? Se você quer ser carpinteiro, tá? Se você quer ser carpinteiro, então, você vai ter que ter, encher sua Spec de, bancada de marceneiro, e também encher a sua Spec dessas árvores aqui, porque você vai ser marceneiro. Então, eu acredito que, pra você, ter uma gameplay mais lucrativa dentro do jogo, você tem que escolher uma profissão, pra que você venha colocar dentro da sua Spec, tá? Por exemplo, aqui, eu tô, por exemplo, aqui, essas aqui são as profissões, tá? Se você quer minerar, então, aqui você tem que ter essas minas aqui dentro da sua Spec, ou seja, só essas duas aqui, que é só nível 1 e nível 2, né? E também você tem que encher a sua Spec também, porque você tem que modificar, né? Os minérios que você coleta ali, e fazer o trabalho nela dentro da fornalha, pra virar item. Ou seja, você pode ser mineiro, você pode ser carpinteiro, você pode ser, você pode ser, é, cozinheiro, tá? E entre essas outras profissões aqui. Então, eu acredito que, é assim, dessa forma que vai ser, tá? Se você for um jogador play, que vem colocar um pouco de tudo, entendeu? Então, não vai ser, eu acredito que nessa atualização, você não vai ter sucesso mais, entendeu? Mas, eu acredito que, se você, até duas profissões, você pode ser dentro dessa atualização, entendeu? Você pode ser mineiro, e também, você pode escolher aqui, é, carpintaria também, até duas, eu acredito que dá. Vai aí, não sei se três, né? Mas, vamos, vamos ver. Mas aí, o foco, mas o mais positivo, o mais certeiro mesmo, é você escolher uma profissão, focar nela, tá? Porque, inclusive, se você não fazer isso daqui, e for querer fazer aos poucos, vai ser muito mais difícil, você tá conseguindo desbloquear, as outras tias, porque, simplesmente, né, os níveis demoram bastante, pra, ou fazer upgrade, e se você for focar, somente em um, você consegue upar, da maneira mais rápida, até dois, aí, mais ou menos, duas profissões, você consegue dar foco ainda, legal. Então, essa aqui é a dica, pra vocês. Bom, e isso aqui, que eu queria trazer pra vocês, eu consegui trazer uma coisa, bem mais legal, pra vocês, tá? Uma outra dica, que eu quero compartilhar, também, com vocês, você tem a opção, também, de pegar, alguma dessas, que, skill aqui, e você, por exemplo, se você tem um nível, bem alto, de mineração, já, você pode, já começar, com esse nível mais alto, entendeu? Porque você, já vai tá lá, lá na frente, e aí, você já começa a sair, na frente, de todo mundo, beleza? E, também, temos a outra dica, também, que você pode começar, com as novas skills, tá? Começar, com as novas skills, skill, porque, também, as skills, você vai começar, tudo do nível zero, ali, certo? E, sabemos que o algoritmo, do pixel, ele tá entregando token, vai começar a entregar token, para quem tem níveis, mais alto, e você pode, aproveitar, essa oportunidade, tá? do algoritmo, de entregar mais token, tendo mais nível alto, então, você pega, essas skills, que vai começar, do zero, e você consegue, upar elas, tendo mais níveis, assim, sucessivamente, cara, caso, você quer pensar, no médio e longo prazo, agora, se você quer, tá farmando, seu token, você já pode, começar, pelo nível de skill, que você já tem, upado, de nível mais rápido, tá? Mineração, ou essa fornalha, cookie, tá? E, entre essas outras, que já tem, as demais novas, você pode começar, do zero. Então, cara, isso daqui, espero que eu tenha, entregado, é o ano, que eu entreguei, foi isso aqui, que eu consegui pegar, pra vocês, vai ter agora, novo ano, agora, essa semana que vem, vai ser, revelado mais coisas, mais algumas coisas, pode ter alguma, uma modificação, aí, cara, isso daqui, tudo que eu peguei, de forma geral, é de como vai ser, é, pro capítulo 2, né? Vai parecer ser assim, no caso, porque a gente já, falaram no seu exame, que vai ser assim, e revelar algumas coisas assim, então, é assim que vai funcionar, cara, a atualização, então, eu espero ter, ajudado. e aí, Obrigado.